Pra quem está amando acompanhar a transformação da solveteria Não tinha como faltar o meu parceiro, meu rodapé Gente, olha a perfeição desse boiceiro Eles tem vários tamanhos, vários modelos, além de rodapé e rodaforro Infinitas opções pra sua casa ficar cada dia mais linda, seu estabelecimento Então entra no site deles, aproveita, eu vou ter um código de desconto maravilhoso Que eu vou deixar aqui ó, na descrição desse vídeo E você não pode perder a oportunidade de deixar sua casa linda e sofisticada Eu confesso que sou apaixonada, pois erria que mudou completamente a solveteria Eu simplesmente estou apaixonada, eu amo meu rodapé, eu amo tudo que eles fazem Então assim ó, entrem no Instagram deles, no site deles Põe esse trabalho pra vocês verem o tanto de transformações que são feitas todos os dias Alegrando e deixando os ambientes sofisticados e lindos com o meu rodapé Tchau! 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 Tchau!